Olá, bom dia para você que acompanha a NBR e a TV do Governo Federal. Eu estou no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro desembarca aqui em Brasília às 3h20 da tarde e em seguida já começa a cumprir a agenda. Às 3h30 ele se reúne com o general Floriano Peixoto, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Em seguida, às 4h30, Jair Bolsonaro recebe Marcos Vinícius, diretor da Rede Record. E às 5h da tarde, o presidente participa de uma reunião com a primeira-dama Michele Bolsonaro, o ministro da Cidadania, Osmar Terra, e Damaris Alves, ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro publicou nas redes sociais o resultado da balança comercial brasileira, que fechou o mês de fevereiro com superávit de mais de 3 bilhões e 600 milhões de dólares, valor que é 10,2% superior pela média diária ao registrado no mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Economia. Agora nós vamos direto ao Rio de Janeiro, onde está o repórter Maurício. Olá, Maurício, bom dia para você. Como é que está a agenda do presidente Jair Bolsonaro aí no Rio de Janeiro agora de manhã? Bom dia, Luciana. Estou falando ao vivo aqui da Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, na Fortaleza de São José, onde daqui a pouco o presidente da República, Jair Bolsonaro, vai participar da cerimônia em comemoração ao aniversário de 211 anos da criação do Corpo de Fuzileiros Navais. O presidente da República já está aqui na Ilha das Cobras. No momento, ele está reunido com oficiais e dentro de instantes ele vem aqui para o pátio, onde vai ser realizada a cerimônia. Agora há pouco, a banda do Corpo de Fuzileiros Navais fez a apresentação marcando o início da solenidade. Durante o evento, será distribuída a medalha do mérito anfíbio, que vai ser entregue para oficiais e praças que se destacaram no cumprimento de suas funções militares durante o ano passado. Também vai receber a medalha de honra, o cabo, que foi considerado o principal destaque da tropa de praças aqui do Corpo de Fuzileiros Navais. Depois dessa cerimônia que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, o presidente da República, Jair Bolsonaro, retorna para Brasília. A cobertura completa de toda a cerimônia do aniversário de 211 anos do Corpo de Fuzileiros Navais, com a participação do presidente da República, Jair Bolsonaro, você acompanha nas redes sociais da NBR e também na TV NBR, a TV do Governo Federal. E aí